Estamos dando uma reformada aí na academia, né, dando uns talentos. Você acha que a academia tá sendo bem usada aí, ó, a galera da R1 Fitness? Tá, às vezes aparece um ou outro sem muito conhecimento, que é o foco teu, pegar pessoas com moeda área pra trazer pra área e às vezes dá um, mas a aparelhagem também é muito boa. Tá há quanto tempo aqui já? Ah, cara, um ano? Não, não é tudo isso não, pô. Uns oito meses? Será tudo isso? Ah, já faz tempo, né, cara? E tu saiu ganhando, sabia que a Tiger valorizou? É. Ganhou uns 10 mil pra cima. Ou você se lascou? Se lascou. Já vendi faz tempo, lasquei. Fui ver uma Tiger pra falar, pô, é a meta, galera, o robôzão é a meta. Fui ver, 10 mil do que... Falei isso. Então eu... O que comprou aí, Renato, tá vendo, seu vagabundo? Você tá falando que perdeu dinheiro comigo. Não, perdeu não. Eu fui ver, tá 10 pau a mais. E aquela moto tá zero. Então, galera, você que quer montar a sua academia, mano, tem um quartozinho lá, chama a galera da R1, toda assistência. Mas se bem, como é que tá as vendas? Tá indo? Foguetão, né? Tá indo, tá foguetão, cara. Graças a Deus o mercado aí, São Paulo, tem atrapalhado um pouco, né? Que é a matéria-prima, né? Mas tá indo, graças a Deus tá indo. Já trocou na hora? Falei pra trocar, trocou lá? Na hora. Porque eu falei que aqui... Galera, aqui é uma geladeira, né? Então a geladeira não pode estar arranhada. Já trocou. Trocou o nosso banco também? Esse é o nosso maior diferencial. É qualidade, mas o pós-venda é o mais importante em qualquer empresa. E isso aqui é uma prioridade nossa. A gente tá aqui numa parceria, porém o pós-venda é indispensável, né? Tá isso. Chamou, a gente tá aí. Tá aí, tá fazendo a revisãozinha. Tá fazendo a menina aí, então. Depois eu queria ver que fosse pra gente fazer um marketing, uma promoção dessa máquina aqui, cara. Que o pessoal ainda tá tendo que treinar em casa. Essa máquina aqui eu faço tudo. Na realidade, ó, a gente faz costas. Um, dois. Na realidade, essa máquina faz peito... Galera, se você... Um exemplo. Essa máquina. Pum. Mais um banco do EG, fala. Banco regulável, com uns halterzinhos. E essa tem que ter uma de costas ali, pô. Já era. Não precisa mais treinar. E a perna? Treinar como? Aqui você faz o principal. Que é agachamento. Agachamento, avanço. Avanço. Adutor, abdutor que você faz aqui na pandemia. Sim. Quanto tem uma máquina nessa promoção de OKM do canal? Então, cara, hoje a gente vai combinar e fazer alguma coisa aí... Agora, não é hoje? Então, fazer um cupom Togura aí em 10 vezes essa máquina. Você tem o WhatsApp disponível aqui, você me deixa? Tenho, deixo. Galera, Brasil inteiro? Brasil inteiro. Eu ganho alguma coisa? Uma porcentagem? Ganho, eu acho que ganho. Então é isso, caraca. Mas já ganhamos, já. Eu tive a oportunidade de ganhar a máquina. Eu tive... Eu já te falei isso. Tive a oportunidade de montar em outro lugar. Mas só como a qualidade influencia em tudo. Ele me pagou pra eu fazer um evento na academia dele. Pra inaugurar essas três máquinas aqui. E eu falei... Essas três máquinas eu vou comprar quando eu montar minha academia. Então... Tá aqui, porque eu comprei. A gente desenrolou. Então, galera, qualidade. Essas máquinas aqui, todo mundo que vem aqui, elogia. Elogia. Então, vou meter macho. Máquina diferenciada. A DR1 Fitness chama aí. E é nóis. Foram pagas, tá, galera? A gente meteu a moto aqui. Então, não é... Eu trouxe porque é qualidade. Mano, pega a visão, mano. A parada que tá... Ajudando a quebrada a soltar um pipa aí. É o Jacob, mano. O Jacob é um parceiro nosso. Sempre, mano. Fortalecendo. Não quer nada em troca, velho. Sempre tá aí com a gente. Passou uns pipa aí. E, mano, o bichão tá com... Ele doidinho, pipas aí. Sempre fortalecendo. Sempre correndo atrás. Lá no final, pai. Aí, ó. Põe ali, pai. Essa caixa aí que mandaram pra nós também. Pai, você que tá salvando aí a época de pipa da rapaziada. Apareceu o doidinho pipas aí fortalecendo, né? Mano, quantos pipas vieram aqui? Agora chegou 700 pipas. Caraca, galera. Pega a visão. Olha que legal, mano. Jacob, ele e o doidinho pipas mandou isso aqui, mano. Galera, vamos lá no Instagram da linha corrente. Eles me mandaram isso aqui hoje. Eu não entendi. Porque eu falei, corrente, manda a linha pra nós dar pra molecada. Aí chegou essa parada pra nós. Eu falei, pô, é linha pra molecada. Mas é uma camisa pra mim. Mano, eu quero ajudar a molecada. Top. Olha, em Poralex. Fabricado no Brasil. Top. Mas a gente foi distribuir lá. Tipo, a molecada vem, quer pipa, quer linha. É, a molecada, pra ficar feliz, vai um carretelzinho dos pequenininhos. Então, mano, manda mil disso aqui pra nós, mano. Bora mandar um foguetão pra galera empinar. E tipo, isso aqui é divulgação linha corrente. Bora ver a molecada. O pipa tá perdendo a essência, né? Manda uma parada pra molecada. Dá uma pequenininha. 700 pipas, 700 tubinhos de linha 10 aí. E vamos ajudar a linha corrente. Marcha. Essa é a pura, mandaram caixa top pra nós, hein? Bonito. Vou usar essa camisa aí hoje. Um rolê. Então é isso, galera. Queria agradecer o Jacó aí. Cadê os caras da sinuca, pai? Os caras da sinuca. Você vai viajar agora, né? Tô no Corre do Nordeste aí. Assim que você voltar, vai vir o número 2 e o número 3. Número 2 é o... Quem que é? O Marco? O Marco, o número 3, Filipinho. O terceiro do Brasil. Ixi, mano. Vamos ver o que que dá isso aí. Logo, logo, o bruxo vai tá aí pra jogar... Eita, baianinho. Então, marcha, rapaziada. Marcha. Tamo junto. Amanhã já vamos distribuir essa pancada de pipa e distribuir os alimentos também. É isso aí, mano. Agora ficou certo. Grava a vera? Vamos. Calma aí, só deixa eu pegar a letra aqui. Explica aí, pai. O que que você tá fazendo hoje aí? Hã? O que que você tá fazendo hoje? Gravando aquela pura lá. A pura. Tem nome da música já? Hã? Aquela casa eu vou comprar. Fogo no Racista. Fogo no Racista? É. Carai, que nome forte, pai. É pesado, hein, mano? Pai, Nantinho. Fala tu, pai, galera. A gente tá produzindo aí. Tamo aí. Com a sua música. Com o Manutog, mais uma vez, satisfação total. Fala aí quem tu é. Tem produtora já. E o Icassimo, eu tô montando minha produtora aqui em São Paulo agora. Se chama YC Gang. Meu selo musical. Realizando o meu sonho aqui, montando a produtora em Sampa. E a gente tá vindo com tudo com essa parceria, mais uma vez, junto com o Toguro. Tamo junto. Parceria eterna, pai. Vamos embora. Tem a porta aberta aí. Puxa aí, pai, pão. Nós ouvimos aí, pá. Pro mundo ver. Fogo no Racista. Eita. Compartilha esse vídeo aí, galera. Sei que tu já passou por alguma coisa. Você que é igual nós. Mesma fita. Já me tiraram, já chorei demais. Hoje isso pra mim tanto faz. Já vende mais, com grana demais. E o coração ficou lá pra trás. Bando de racista, cês mais fuderão. É ameaça, tenho proceder. Então quer dizer que preto não pode. Andar nos trades da peão de porte. Dezoito carrilos no pescoço. A cara do enquadro neguinho tá nojo. Não quero fama, só quero grana. A vida é louca e não posso parar. Tô com a cunhada, ela é habilitada. Não arruma nada, quero ver pegar. Então quer dizer que preto não pode. Andar nos trades da peão de porte. Em Acapulco, goma, vou comprar. Pra segurança, vou ter uma cá. Baseado em fatos reais. Uma história de um maloqueiro. Só porque eu sou preto. Eu não posso ter dinheiro. Vim pra mostrar como vários mostrou. Que preto e dinheiro tem o seu valor. Respeita quem pôde chegar. Aonde a gente chegou. Vim pra mostrar como vários mostrou. Que preto e dinheiro tem o seu valor. Respeita quem pôde chegar. Aonde a gente... Respeita quem pôde chegar. Aonde a gente chegou. Então quer dizer que preto não pode. Andar nos trades da peão de porte. Então quer dizer que preto não pode. Você trocou a música, rapaz? Você mudou aí, né? Mudei só... Fiz mais um verso, né? Não, porque você falou que a K... Mudou o verso da K lá, não? Eu tenho aqui também. Mas foi mais rápido. Falei mais rápido por causa da batida que trocou, tá ligado? Aqui, ó. Como que era antes? Não, a música não mudou nada. Só mudou o beat só. Mudou o beat. Você curtiu melhor isso? Dá pra pôr ali já pra ver como fica, rapaz? O som já tá aí? Grava a voz aí, ó. Vou gravar a voz. Então, galera, acompanha. Esse clipe vai sair especialmente aí no meu canal. Produção Yuri Castro. Voz. JC. É lá, o Matheus, JC. Original é nóis. Pega a visão. Já me tiraram, já chorei demais. Hoje isso pra mim tanto faz. Já vende mais com grana demais. E o coração ficou lá pra trás. Bando de racista, cês mais fuder. Não é ameaça, eu tenho pra ceder. Então quer dizer que preto não pode. Anda nos trajes da peão de Porsche. Dezoito carrilos, o pescoço, a cara do enquadro. Neguinho tá um nojo. Não quero fama, só quero grana. A vida é louca e não posso parar. Tô cacunhada, ela é habilitada. Não arruma nada, quero ver pegar. Então quer dizer que preto não pode. Anda nos trajes todo de lacote. Em Acapulco, Goma, vou comprar. Pra segurança, vou ter uma K. Baseado em fatos reais. Uma história de um maloqueiro. Só porque eu sou preto. Eu não posso ter dinheiro. Vim pra mostrar como vários mostrou. Que preto dinheiro tem o seu valor. Respeita quem pôde chegar. Aonde a gente chegou. Vim pra mostrar como vários mostrou. Que preto dinheiro tem o seu valor. Respeita quem pôde chegar. Aonde já me tiraram, já chorei demais. Hoje pra mim tanto faz. Jovei demais. Minha voz já sonha aqui, pô. Se vai fundir. Não é ameaça. É o Matheus J.C. Fogo no racista. Ainda existe essa. Essa nossa aí, racista. É o Matheus J.C.T. Original é nóis. Pega a visão. Já me tiraram, já chorei demais. Hoje isso pra mim tanto faz. Já vem demais, com grana demais. E o coração ficou lá pra trás. Bando de racista, se faz fuder. Não é ameaça. Tem o proceder. Então quer dizer que preto não pode. Anda nos trates da pion de porte. Desurro, tu carri. Usa o pescoço. A cara do enquadro. Neguinho tá o nojo. Não quero fama. Só quero grana. A vida é louca e não posso parar. Tu cacunhada. Ela é habilitada. Não arruma nada. Quero ver pegar. Então quer dizer que preto não pode. Anda nos trates todo de lacote. Em Acabucu, goma vou comprar. Pra segurança vou ter uma cara. Baseado em fatos reais. Uma história de um maloqueiro. Só porque eu sou preto. Eu não posso ter dinheiro. Vim pra mostrar como vários mostrou. Que preto e dinheiro tem o seu valor. Respeita quem pôde chegar. Aonde a gente chegou. Vim pra mostrar como vários mostrou. Que preto e dinheiro tem o seu valor. Respeita quem pôde chegar. Aonde já me tiraram. Já chuvei demais. Hoje pra mim tanto faz. Aí aqui é o refrão, né mano? Compartilha esse vídeo aí. Fogo no racista. Se você tem algo a agregar pra música. Se você tem algo a agregar. Comenta aí, mano. Deixa o like, deixa o comentário. E macho. Que que é isso aí, rapaziada? Chegou a marmita. Dieta, meu parceiro. Chegou a refeição. Saudável. De leve. Comida saudável. Pra fazer a dieta do Toguro. Ah, moleque. Esse ano vem shape, hein? Tá bom bem agora, meu parceiro. Ah, moleque. É só o complexo. Ah, moleque. Olha a dancinha da marmita. Aí, ó. Olha a dancinha da marmita, né? É isso, pai. É o puro. Chegou pra nós aí, ó. Fugiu e leve. Ô, Rambo. Tem comida com carne. Tem vegano, vegetariano. Tem dieta low carb. Tem... Tem tudo, pai. Já vamos levar pra minha casa ali. Que isso aqui vai ser pra minha dieta já. Tem tudo aqui pra você, meu irmão. Trouxe um pé de alívio também. E os caras entregam o quê? São Paulo, Rio? Bom, irmão. Entregamos São Paulo, Rio. Estamos indo pra Santa Catarina agora. Logo mesmo, se Deus quiser, também. Espírito Santo. Rapaziada, então, isso aqui é legal pra quê? Eu vou fazer dieta agora. Eu não tenho muita oportunidade de ficar cozinhando, tá ligado? Então, o que a gente vai fazer? Já bota no micro-ondas e come. Macha, não é isso mesmo? É isso mesmo. Cinco minutinhos e... E boa. Pode botar no forno também. Forna gás pra quem prefere. Fica mais natural. Foi, meu irmão. Tira os olhos. Tira os olhos, bro. O que você que está... Não, mano. Só pra me comer pra experimentar, pra ver se é bom. Eu te falo, chefe. Tá bom. Então, já é. Daqui é do quê, mano? Não quero nem saber. Vou comer. Tá bom, hein? Olha aí, ó. Tem vários rango aí, irmão. Você vai gostar pra caramba. Olha isso, rapaziada. Vou deixar o Instagram, o WhatsApp aí pra galera. Se você que quer comer esse rango aí. Veio quantos aí? Aqui tem 48, irmão. Dá pra você comer aí pelo menos umas duas, três semaninhas aí. Aí depois vem de novo. Vem. Caramba, tá com moral aí. Ó, opção vegana. Vem com verde. O selo destacando que é vegano. Aqui vem a informação de qual prato é, com os selos para alérgicos. A belinha nutricional atrás. Ah, então vamos experimentar ali já.